Residência dos Candeias de Sá, boa noite. Quem gostaria de falar com ele? Um momentinho, por favor. Perdão, telefone pro senhor. Eu digo que o senhor tá jantando. Quem é? Doutor Varela. Ah, é um paciente meu. Vou falar com ele. Alô, é o doutor Jorge que tá falando. Jorge, como vai, meu caro? O que é que o senhor deseja? Senhor, mas por que tanta formalidade? Como os velhos amigos? Tô aqui em Curitiba. Quero te ver. Hoje não vai ser possível. Tá bom, então amanhã. Nós temos umas continhas pra acertar, não é mesmo? Eu não lhe devo mais nada. Isso é o que você pensa, doutor Freitas? Não, não, não. A sua mãe era Sousa, é isso. Sousa Freitas. Armando de Sousa Freitas. Você sabia que o seu verdadeiro nome é Armando? Olha só o que eu descobri. É, eu sei muita coisa a seu respeito. Tá bom, então eu vou aí amanhã. Aqui não. Vamos marcar em outro lugar. Muito bem. Na clínica, no consultório. Muito bem. E aí, você vai ter que sair ou vai ter que... Não, não. É só amanhã. É uma consulta pra amanhã. Ah, bom. Lucas. 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 Amém. Amém. Lucas. Amém. Ai, desculpa, Jorge. Desculpa, eu não sabia que você estava aqui. Claudio, pera. Desculpa, é que eu... Eu vim dormir aqui por causa da minha colônia. Pois é, eu estou procurando o Lucas. E aí eu pensei que ele pudesse estar aqui. Licença. Procurando o Lucas? É... Preocupada, viu, Jorge? Procurei o Lucas pelo quarto, ele não está. Daí ele anda muito nervoso. Eu não sei onde ele está. Espera. O Lucas sempre... Sempre desaparece, sempre foge. Qualquer dificuldade ele some. Cláudio, você merecia um homem mais seguro do teu lado. Com os pés na realidade. Dá licença. Vou procurar por ele. Espera. É sempre que a gente tem a oportunidade de ficar sós, Cláudio. Eu tenho procurado manter as aparências. Tenho procurado me manter frio e distante de você. Mas a verdade é que eu tenho muita coisa pra te dizer. Jorge, por favor. Por mais que eu fuja de você... Por mais que eu fique longe de você... Eu percebo que... Que eu ainda te amo, Cláudio. Não preciso que venham dizer...